Fala galera, sejam bem-vindos! Vamos falar hoje sobre dígrafos, dígrafos consonantais e dígrafos vocales. Coloquei aqui a relação pra vocês, ó, CH, LH, NH, GU, Q, U, R, R, S, S, C, S, 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 S. Vou ver como é que eu faço pra memorizar. Cara, começa primeiro com os que tem H, ó. Tem três aí que terminam em H. Depois tem dois que terminam em U. Depois tu bota as letras que são dobradas, as que se repetem. Aproveita que terminou em S, continua com S, ó, SC, SC se diga. E aproveita que terminou com C e completa aqui com XC, você tem dez dígrafos consonantais. Além desses dez dígrafos consonantais, você vai ter os dígrafos vocálicos também. Tá bom? A M, A N, E M, E N. O que são os dígrafos vocálicos? São as vogais aqui, ó, seguidas de M ou N. Então você tem o A, você tem o R, você tem o I, você tem o O, você tem o U, seguidos de M ou N. Vou de qual a importância disso. É que o dígrafo, cara, ele representa um só fonema. Então atenção com isso, certo? Se você pegar a palavra guerra, por exemplo, a palavra, vou pegar melhor aqui, a palavra olho. Vou pegar a palavra olho. Quantas letras eu tenho? Uma, duas, três, quatro letras. De boa, você tem quatro letras na palavra olho. Agora vou de quantos fonemas eu tenho. A quantidade de fonemas, pessoal, você tem que considerar que cada dígrafo representa um só fonema. Então LH é dígrafo, beleza? Show de bola. Então vamos lá. Eu tenho um dígrafo. Isto aqui conta como se fosse um fonema, tá? Isto aqui, voltando, isso aqui é um fonema. Isto aqui conta como se fosse um fonema só. Então dois fonemas. E o olho, três fonemas. Então pega a quantidade de letras, tira a quantidade de dígrafos, subtrai e vai dar a quantidade de fonemas. Então aqui eu tenho três fonemas. De boa, show de bola. Volt, sempre que eu tiver dígrafo eu vou ter fonema a menos? Não por quê? Porque veja só essa situação aqui. Presta atenção em guerra. Olha só. Que coisa linda. Guerra. Tá ok? Guerra. O que é que acontece? Você tem aqui GU. GU, Volt, é um dígrafo? Sim, é um dígrafo. Você tem aqui RR. RR é um dígrafo? Sim, é um dígrafo. Então vamos lá. Quantas letras? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis letras. Olha aí, você tem seis letras. Mas quantos fonemas nós teremos aqui? Ora, seis, um dígrafo, dois dígrafos, seis menos dois, quatro. Então nós vamos ter quatro fonemas. Se você preferir contar, um fonema, dois fonemas, três fonemas, quatro fonemas. Show de bola? Nesse caso aí, beleza. GU é dígrafo. Olha que coisa linda. Por que GU é dígrafo? Porque eu vou ter duas letras, que é o G e o U, representando apenas um som. Então, GU é, GU é, guerra. Então vamos lá. Nesse caso, então, mais um fonema U é aí, né? Agora, vamos analisar a palavra GUTO. A palavra GUTO. Olha só. GU-TO. Neste caso, GU não é dígrafo. Por que vou de endoidô? Não, não endoidei. É porque é o seguinte, o U agora está sendo pronunciado. Você tem duas letras com dois sons. E pelo conceito de dígrafo, isso não bate. GU, neste caso, não é dígrafo. Quando você pronuncia o U do GU, neste caso, você não tem um dígrafo. Então, quantos fonemas nós temos? Nós temos quatro letras e nós vamos ter quatro fonemas, porque o G é um som independente. O U é um som independente. Você tem dois fonemas independentes. Isto aí não é dígrafo. Cuidado com isso. O mesmo exemplo, pessoal, poderia ser aplicado para as palavras QUERO e QUATRO. Em QUERO, eu não pronuncio U. Em QUATRO, eu pronuncio. Então, o QUU da palavra QUATRO não é um dígrafo. De boa? Os dígrafos vocálicos, gente, do mesmo jeito. Na contagem de fonema, você tem que considerá-los, tá certo? Então, campo. Quantas letras eu tenho? Eu vou ter cinco letras. Uma, duas, três, quatro, cinco. Agora, e quantos fonemas você vai ter? A M é um dígrafo. Show de bola? A M é um dígrafo. Um dígrafo vocálico. Neste caso, meu querido, você vai ter este dígrafo contando como apenas um fonema. Então, você tem um, dois, três, quatro fonemas, tá? Então, atenção com isto. É esta a importância dos dígrafos, tanto vocálicos quanto dígrafos consonantais. De boa? Um abraço para ti. Até a próxima.